Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Pokémon Let's Go Eevee Vamos Vamos entrar aqui no Sylph Corporation Ah, você aí Ah Ah, eu tenho que dizer tem que dizer a você que o nosso nosso escritório está um pouco desastroso no momento verdadeiro desastre isso não é um lugar para crianças não é quando ah estão, é, várias pessoas perigosas em volta por aí ah não seja uma estraga do prazer isso você nem vai nos deixar dar uma olhadinha por aí ah é você, Blue o Blue ah, Rafael eu estou procurando por você é que você estava fazendo em um lugar como este ah eu escutei que tinha um um, né um negócio não sei o que lá, ó a substituição ah, surpresa nenhuma calma essa equipe Rocket escapando estão causando problemas em todos os lugares ah, você e eu somos somos o mesmo o mesmo escopo e eu não ó nós não podemos deixar a equipe Rocket fazer o que eles desejam ah, esse é certo ah, vamos lá é a hora de nós querermos um um plano estratégico aqui então em encurtando tudo o plano é este mas Rafael vai fazer tudo ou vai expulsar a equipe Rocket da Sylph Co da companhia Sylph assim como ele planejava mas seria loucura tentar alguma coisa dessa sozinho então Yuno irá com você irá com ele ah, certo enquanto enquanto vocês ah fazem isto eu vou dar uma volta dar uma volta ali em todo canto dar uma volta ali em todo canto e se você no Equipe Rocket te dar uma é onde eu achá-los né é um de nós tem um de nós tem que ter certeza de achar aonde o chefe deles está escondendo o esconderijo do chefe né enquanto estou fazendo isto eu passar na Liga Pokémon para dizer aos vamos 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 lá o que está acontecendo ah maravilhoso você acha que a equipe a elite dos quatro podem vir ajudar a gente talvez então este é o plano de batalha caras hora de nos dividir e colocar o plano em ação é se apenas fosse assim tão simples o fato é tem mais coisas que nós devemos fazer primeiro Rafael Yuno se você deseja que eu deixe este lugar para vocês dois novatos não provem que vocês são capazes da tarefa de tal tarefa ah o que? ah eu não me importo quem vem primeiro então me mostre o que você tem ah beleza eu ia pegar um item aqui né ei agora você está perdido ou algo? eu estou bem aqui eu ia pegar o item moço ah é não dá eu ia pegar o item tem que batalhar com o do é isso que eu gosto de ouvir aqui vou eu Ah, vamo lá, né, o... Ah, por que eu deixei o Faísca na frente, né? A Faísca é só pra ficar... Ah, vamo trocar pro... Meu cara, o voador ali, o Smaug, o dragão. Dragão que não é dragão, né? Ó. Eu acredito que ainda não aprendiu, hein? Flammer Trower, né? Caramba, esse... É o quê? Como assim, velho? Nossa, o cara tá muito forte assim. Ah, o Jango é toque, né? É que... O Icewind protege... Ah, desgraça. E morreu. Vai lá, Manteiguinha, eu sei que você consegue da sua vida. Pelo isso, eu vou ter que treinar bastante meus Pokémon. Que bom. É, vamos lá, você... Levando... O... Ataque do Iniceto, aqui. Oh. Ah, vai de Xarizade? Deixa comigo então... Vai... Vai Milo! É só ver se a gente... Vou usar bolha de... Double Beam, né? Raio de bolhas! Eita, deu 40, hein? Ah, coloquei Dark Pulse no... Um episódio, né? Ah, é... E, mais um Marlash! Ah, até de brincadeira, né? O cara não conhece... É isso aí... Nossa, preciso muito... Ah... Tem que pegar mais... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não... Vou colocar mais... Com as proporções para... Com as proporções para... Ó... Boa bovinha E aí 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 Me curar por causa desse... Me curar por causa desse... Trouxa e pô... Por causa do Blue... Com certeza ele não me curou, né? Não me curou meus Pokémon... E aí 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 os pokémon deles, eles me, né? Veio que me assustaram um pouco, mas eu não vou desistir. Você vai na frente. Eu estarei atrás de você. Eu irei até você depois disso aqui, opa. Vamos lá subir então. Acho que vamos pro décimo primeiro andar. Ah, alto! Diga por que você veio aqui. Qual é o seu propósito? Você veio e vai trabalhar comigo, cara? Pode ser uns pokémon, um Drauzin. Ah, esses dedinhos aí meio que... Coisa aqui não vai ser legal, ó. Vim aqui derrotar vocês aqui, Piotr. É só isso. Vamos lá, de novo, Thunderbolt. Ah, tem Drauzin. Qual que é o... Será que ele só tem um pokémon físico? Ou... É meio random com o pokémon, não sei. Ah, não. Ah, esse daqui eu posso deixar o... Acho que ia ser... Ah, tem um Thunder Punch na cara. Ah, esse é só um pokémon físico, não é não. Meio sortido esse daí, ó. Ah, o jogo bate. Ótimo. Ah, fica aí. Ah, o jogo bate. Ótimo. Essa é uma Hachu, ó. Sabe o que eu podia contar com você, Hachu? Aí, ó. Milo já tá com 1.42. Ah! Demolido! Ó, foi demolido, cara. É, vamos entrar aqui, ó. Olha só, olha só. Que nada. Pegamos o item aqui. É uma pena que não dá pra... Andar com um Charizard aqui dentro. Senão seria mais rápido, eu acho. Mas não, né? Porque antes... Gostou aí. Ah, fui teleportado! Ah, é uma água fresca. Gafinha d'água. Ah, é uma água fresca. Gafinha d'água. Porque... Ah, a equipe Rocker tomou o controle da... Corporação Sylph. Olha, a companhia Sylph. Não faz. É o Ratatá. Bicho solto. É, não faz. Não faz. É, não faz. É, não faz. Ah, o pessoal aqui é nível 33. Ah, ataque rápido, né? Será que é o Hatchgate? Não, Grimer, né? Ahn... acho que eu vou com manteiga, porque... Eu vou poderes psíquicos... O que é isso? Que coisa feia! Poder psíquico... Nossa... Eu perdi, cara! Uou, 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 cara! Vou parar onde isso aqui? Ah, legal! Ah, estou dentro agora! Vou pedir uma pizza aqui dentro! Ah, pessoal! O que? Será que... Ah, cara! Cara! Me ajuda, por favor! Ah, super poção! Ai, esse homem parece uma menina tão covarde! Ah, super poção! Legal, cara! Vou sair, moço! Preciso de ajuda! Ah, equipe... Só tentando conquistar o mundo com pokémons! Típico da equipe Optimum, né? Ok! O que? O que? A equipe Rocket veio e levou o nosso... Ah, e tomou o nosso prédio! Ah, você se atreve a atrair a equipe Rocket? Ah, você se atreve a atrair a equipe Rocket? Ah, sim, cara! Já estou passeando, mano! Eu não entrei! Eles estão assumindo coisas demais, hein? Agora? Ah... Ah, vai! Vou quebrar os tijolos aí, na tua cara! Quebrando os tijolos! Tchau, Hot Cakes, cê! Pokémon Teste Mais Gobate Eu trocaria se o meu outro Pokémon Tivesse Ice B Aí eu poderia usar Ai, se peguei Ficou Ah, o seu traidor Ah, está sumindo coisas demais, eu nem... Eita Vai dar onde isso aqui? Ah, me ajude, eu sou um... Funcionário da Self Ah, mas por que você está lutando comigo se eu ia funcionar na lição? É o cientista Connor, vai virar um lagarto Ah, tem que ver o que você... Ah... Ah, tem que ver o que... Ah, tem que ver o que você... Ah, como você soube que eu era realmente da equipe Rocket? Ah, porque você me atacou em vez de só conversar comigo. Agora como que eu abro isso aqui? Ah, eu saí daqui. Não tinha nada. Ah, eu tô precisando curar meu Pokémon. Cadê? Acabei lutando com todo mundo. Nem precisei da ajuda aí. Ah, faz isso que eu sei precisar. Ah, eu sei que tem um lugar que eu podia curar. Normalmente... Vou... Vou pra cima. Nem sei que andar eu tô. Tem alguma coisa falando. Ah, o sétimo andar é isso aqui? Eu ia falar com o recepcionista, mas você me atrapalhou. Ah, eu achei... Ho, 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 ho! Eu achei um... Pequeno enclinqueiro. Vamos lá, né? Um beijo bate. Vamos lá, vem aqui. Vai. Bate? Pode ficar aí faísca, ele... Vamos dar o Thunderbolt. Thunder! Thunder! Thundercast! Ah, tudo se apagou. Ah, tudo se apagou. Não, apagamos. Ah, isso aqui é realmente perigoso. Você veio me salvar? Ah, você não pode. Vamos lá. Ué, o presidente ainda está nas suas reuniões no décimo primeiro andar. Eu estou tão preocupado, eu espero que ele esteja salvo. Ah, lá, como é que é isso aqui? Ah, estou indo atrás da chave, né? Cadê essa chave? Ah, ok. Vamos por aqui. Ah, o cara está usando óculos. É claro que ele ia conseguir. Hehehe. Você me confundiu com um dos trabalhadores do Sylph. O empregado do Sylph, né? É o Joshua. Mandou um cofre. Ah, foi isso que é... Ah, foi isso que é... Eu estou com a cara desse... Coffin aí. Ah uma ideia. Um tindê-po. Um dígula. Ah, eu vou... Tindê-po. Tindê-po. Vamos lá, de novo. Mais um. Tindê-po. Tá. Pai. Esmaug! Vai e faça o seu trabalho. Vai! Viu que ele toma alguns metais aí ó! Ah, espero que eu aprendi logo esse... Nossa, o Ember tá muito forte, hein. Ah, seria tão legal se tivesse o Derm... É, o soco do dragão. Dragão Beef. Ah, estou acabado. Ah, não era aqui. Onde eu pego essa chave, velho? Indo atrás da chave. É um andar de cima? Será? Ah... Ah, essa é uma das quatro irmãs que é pior que eu tinha. E aí, irmãs Fogueteira... Fogueteira. Eita... Oh, Grimer... Eeeeh! Eeeeh! Thunder Bulge! Ah, ok. Vamos lá. Ah, vamos trocar para o... Manteiguinha. Maqui, olha quem está você aindaязada... está. Usa o Hype Síquico no... Koff, né. Koff, where are we doing? Tô precisando de outra chance, por... Hum 맞i. Acho que ele é nível 46, será? ai mano não me deu uma folga é uma suspensão né ó pode ser isso também o que se você rás berri o caramba tá difícil em achar o Ah, a Sylphie foi tomada. Eu acho que este é o fim da gente. Oh, droga. Ah, este é mais longe que você irá ir. Você poderá ir. E você chegará. Gasly. Oh, o carro foi possuído, cara. Vamos, vamos, né, exorcizar com um telepante. Persa. Ah, interessante. Smog, vai. Ah, tem o Persa também. Estão aí. Ok. Ah, não foi suficiente. Esse vai para onde? Ok. É uma salinha legal. Ah, aqui é fora do limite. Vá para casa. É, o Jerry, cadê o cientista tomada? Ah, dá pra baza, cara. Ok. Ok, vamos... Vou usar o Brook Break aqui. Aguenta firme. Brook Break é... Pronto, é isso. Oh, nível 43. Ah, você é bom, cara. Ah, tem algum item aqui? Ah, aqui eu acho que é... Eu vou voltar por ali, depois... Vamos ver aqui, pra onde isso vai? Opa! Ah, de novo, vou ter que batalhar com o Pokémon. Com o Dreador, né? Ah, você está causando problema pra gente, cara! Ah, você está causando problemas pra gente! Ah, você insista, Parker, rapaz! Por quê, Peter? Por quê, Mary? Você se juntou com esse Rocket, cara? Ixi! Usou... Ah, eu estou aqui, Sonic. Ai... Só não pode explodir, hein? Ó! E aí, vamos... O Dr. Conan está lá embaixo, cara! Pórigon? Pórigon! Vou trocar... Porque o Pokémon está quase fraquinho, vou ter que... Curar ele depois. Um... Volte, Faísca, você fez um bom trabalho, vai lá, Smaug, vou arrebentar a cara desse Pórigo aí, eu não lembro, ele é normal, ó, foi super efetivo, usou o Hiper Beam, não aguenta firme, Smaug, explosão, kaboom, ah, eu perdi, ah, se eu tivesse usando a minha roupa de Homem-Aranha, eu teria vencido, pô, por favor, seja o item que eu preciso, não, não é, e aí, O que é isso? Mais um Equipe Halt Mandei o Hatchgate Espera esqueça de recuperar um Pokémon Ah, mas acho que ele sobrevive Aham, ótimo Ah, eu... Oh... Eu me atrapalhei aqui Ah, eu tenho que... Curar mais Pokémon Qual é o andar desse aqui? Dois? Então, essa é a terceira andar Ah, mas bem pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixe lá que eu sou meus favoritos Acho que eu vou ficar batalhando com... Oh... Isso aqui vai para onde? Ah... Eu vou pegar aquele item e depois eu vejo ele No próximo Bizarre a gente continua Ah... Então, até mais, valeu, falou, fui... Tchau!